Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7 mil alunos. E de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Mas, pulando um pouco a história, quando a gente se citou o Holocausto, quando os judeus saem da Segunda Guerra, a ONU determina que aquele local seria para os judeus, né? Eles voltam. Quando tem 1947, aí vem sequência de guerras também, né? A Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur. Essa Guerra do Yom Kippur, ela pode ser comparada com essa guerra que está acontecendo agora, porque eles estão citando muito a Guerra do Yom Kippur, 50 anos depois. Você consegue fazer um paralelo? Sim, parece que sim. Primeiro lugar porque, só que no caso, os personagens eram outros. Certo. No caso do Yom Kippur, era a Síria, que queria aproveitar o momento em que Israel estava jejuando, porque no Yom Kippur, eu acho que... Eu não sei se vou falar uma bobagem aqui, mas... Depois do Shabat, ou antes até do Shabat, o dia mais sagrado que o Israel para mesmo é o Yom Kippur. É. Mais do que o Shabat. Sem dúvida. Ninguém atende telefone, nem nada. Na época não tinha celular. 25 horas de jejum, né? É. Ninguém tinha... 25 horas. Ninguém tinha celular na época, mas os meios de comunicação desligados eram mais fáceis. Então eles chegam justamente ali, nesse dia. Só que Israel dá... Isso foi em 73. Israel dá a ofensiva. Foi Davi contra Golias de novo. E lembra que não é só o Yom Kippur, você teve na Guerra dos Seis Dias também, quando houve toda uma ofensiva dos países árabes, da Liga Árabe, contra Israel. Aliás, uma coisa importante de escrever aqui. Nem todo muçulmano é árabe. Boa. Tá bom? Importante. Eu falei Turquia, que Turquia não é árabe. Irã não é árabe, é persa. Tá bom? O Egito não é árabe. Irã era Pérsia, né? Pérsia. É que esses países se converteram o islamismo e alguns deles, como é o caso do Egito, deixaram de falar o cópita pra falar o árabe. Tá certo? Mas a rigor, nem todo muçulmano é árabe. O próprio Irã, na época do Reza Parlevi, não era... Passou a ser do... Como é que ele chama o... Ô, meu Deus do céu. Que teve a guerra lá. Que os americanos... O Irã. O Irã. O Irã e o Iraque. O Irã contra, sim. O Irã contra. Isso. A guerra dos Irã contra. O Irã era aliado aos Estados Unidos. Exatamente. Era aliado. Até um dos grandes problemas da história, por isso que é a questão da gente saber, é que, às vezes, o mocinho arma o bandido. Exato. Como aconteceu com o Bin Laden. E depois é brigar com o bandido. Bem parecido, né? O Iraque é uma região... O Iraque e o Irã são inimigos até hoje. Porque o Iraque era sunita, e o Irã... E o Irã e a Arábia Saudita, né? Sim, também. Agora é o seguinte. Isso aí é espelho pra gente. A gente não sabe. A gente não sabe a consequência que possa ter aqui no Ocidente. Isso que tá acontecendo em Israel. Já está tendo, né? O problema do petróleo. Porque hoje o mundo está... A Bolsa de Valores já sofre... Ou seja, já estão havendo consequências, né? É que a gente não percebe. A gente vai sair daqui, vai almoçar. A turma aqui, no chat aqui, tá tudo brincando, viu? É, bagulho. É. Não é? A turma tá brincando... A turma tá brincando... Porque não bateu na porta de rapazes. E confirmando o Morgado, o Luiz Kremer, que teve aqui com a gente, o Chicão, falou que o resbolar com drones agora tem sirene, população nos bunkers, agora neste momento... É, foi o que eu falei. Né? Então, confirmando o Morgado. É, a única coisa que eu ainda não confirmar... Mas o exército americano, de fato, a embaixada americana, tá pedindo pra eles saírem imediatamente do Líbano. Isso, se alguém puder confirmar... Então, mas você acha que o Líbano... Já desconfirmou. Você acha que o Líbano tem interesse? Não. Não tem interesse. É bom explicar o que é o resbolar, porque o que acontece, nessas guerras das 67, quando tomou Jerusalém, quando ocupou a Península do Sinai, Israel avançou um pouco nas fronteiras pra poder se proteger. E entrou no Líbano, as tropas israelenses chegaram aí até perto de Beirute. Porque, gente, estava todo mundo querendo destruir Israel. Lembrem que... Seis dias, né? Exatamente. Foi em 60. Meia a sete. Israel não tinha o poder militar de hoje. Isso. Foi uma vitória, assim, que ninguém esperava. Agora, o que que acontece? Israel é a minoria ali, porque é o único país judeu do mundo. Você tem vários países muçulmanos, igual eu falei aqui. Mesmo que não sejam árabes, são muçulmanos. Israel é um país só. Certo. E eles querem varrer Israel dali. Eles não querem, em céu, criar um país pros palestinos. Na verdade, muito árabe não tá nem aí pros palestinos. Eles querem aí destruir Israel. É diferente. O que eu quero entrar, você citou... Pera aí, eu tenho que fazer um break agora. Um break pro Reginaldo? Talvez não seja o uso da palavra, não entre mesmo, mas você vai entender. Você citou, Israel foi invadida 50 vezes, teve que se rever sozinha. E sempre ela contra... Ela com ela mesma e tal. O que falta pro mundo? Tipo, essa que não existe a palavra, pra ser o xodozinho do mundo. Sabe aquele nosso segundo país, o país do coração, de tanto que já tudo que passou, o que falta pro mundo entender o que Israel passa e começar a estender mais as mãos, já que eles estendem as mãos pra gente a qualquer momento que precisar? Olha... Brumadinho, tá bom aqui, né? É... Covid também? Eu ia dar um exemplo parecido com esse. Covid também? Falta o mundo, solidariedade, amor, filosofia da história, como eu falei. O pessoal estuda a história depois que vira livro. É igual eu falei, hoje é fácil detonar com o nazismo. O negócio é se posicionar contra o nazismo enquanto o Hitler tá vivo lá, dominando. Hoje é fácil criticar a suástica. Então o pessoal tem que ter mais inteligência emocional, espiritual até eu diria. E nesse aspecto, olha qual que é o problema de às vezes a gente usar a nossa raiva como vingança. Nessa questão de Israel se proteger, que chegou até ali, quem enfrentou... Lembra que eu falei da guerra de seis dias e tudo? Quem enfrentou Israel foi o Hezbollah, que é um partido do Líbano. E o Hezbollah se concentra no sul do Líbano. Quando eu estive no Líbano, é interessante que lá nos mapas do Líbano, eles não chamam Israel de Israel. Ah, é? Israel no mapa, se você for a uma banca de jornal, eu fiz isso lá em Beirute, e comprar um mapa numa banca de jornal, vai mostrar assim, Palestina invadida, ou Palestina ocupada. Não é o nome Israel. Então, muitos libaneses não querem a guerra, eles não querem. Gente, o libanês, eu não tô aqui pra falar politicamente correto não, o Líbano tem uma comida maravilhosa, um povo maravilhoso. Eu fui ultra mega power, bem tratado no Líbano. Eu fui muito bem tratado no Líbano. Um pessoal pacífico que tá lá sofrendo ainda por causa da explosão daquele porto. Porto, o povo sofrendo, mas um povo alegre, pacífico, um país limpo, apesar de tanto problema. Eu amei o Líbano. E muitos não concordam com o que eles chamam, eles chamam o partido. O partido, nem falo o nome. Mas, pra outros, o resbolar é o que os protege contra Israel. Porque existe um outro problema também, que é quando você fica, o Emílio falou das narrativas, uma criança que nasce com uma narrativa... Lógico. Você tá entendendo? Judeu não presta, muçulmano não presta, branco não presta. Aí eu tenho preocupação com as narrativas de hoje, Emílio. Você entendeu que muitos adolescentes estão criando assim, todo branco é um estuprador. Impressor. É um pressor, não sei o quê. A mesma coisa. Essas narrativas que constroem situações como essa. Então muitas crianças crescem e falam assim, Israel é o eixo do mal. Eu vi numa cidade libanesa, dentro de uma mesquita, tipo um cofre que a gente coloca pra colocar oferta na igreja. Eles têm também um cofre. E no cofre tinha lá o símbolo de um míssil cair em cima de Jerusalém. Então agora o resbolar oportunista, porque o problema não era com eles, já que a faixa de Gaza tá mandando um míssil aqui, vamos jogar daqui também contra o Israel. Não se preocupa com ninguém, né? A Síria não tá mandando nada, porque a Síria tá quebrada. Os refugiados sírios estão fugindo pro Líbano. O ONU fica quieto. A Jordânia tem relações diplomáticas com Israel. Então é complicado isso. Então eu me preocupo muito com as narrativas, porque você faz uma mentalidade... Mas pra isso a gente precisa da honestidade, né? Da honestidade intelectual. Exatamente isso. E esse é que é o problema. Se perdeu. E esse é o problema.